Bom dia, dormiu comigo por acaso? Gente, vou continuar colocando a galera no meu close, hein? Vai fechar hoje meia-noite. Quem entrar, entrou. Quem não entra, não entra mais. Só mês que vem. Não é por nada não, mas esse doce aqui é o melhor de Brasília. Na moral. Palha italiana. Ah, mas eu tô de dieta, não vou comer não. Só um. Olha só. Só porque tá fazendo dieta. Gente, colocar na galera. Por que que tá demorando? Porque eu tenho um controle de quem tá entrando no meu close, né? Tudo que tá em vermelho é porque tá faltando. Ou as pessoas mandarem comprovante pra mim. Tudo que tá em azul é porque se você paga o emboleto demora de um a três dias, né? Pra poder entrar na conta. E aí eu tô esperando entrar pra poder adicionar vocês. Então, paciência. Eu coloquei uma galera lá. Hoje eu vou sair. E eu vou postar muita coisa lá no meu cu. Gente, hoje eu vou lá pro Gama. Quem ama mora no Gama? Hoje eu vou conhecer, sabe quem? O namorado da minha amiga. Minhas costas estão doendo. Fiquei o dia todo. Achei no computador. Gente, vocês já acreditam que o boy da Amanda não veio. Acho que ele ficou com medo de mim. Pois eu já tinha pensado, amiga. E como é que eu ia fazer pra deixar ele sem graça aqui, ó. Tudo pra mim, gente. O boy ficou com medo de mim. A próxima ele não me escapa, amiga. Olha, eu já tava pensando aqui várias coisas. Isso, neném. Deixa eu pegar no seu peitinho aqui. Vem cá. Tira um café. Amém. 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 Pensei que tinha mais coisa, garota, pra falar. Ah, ah. Silencioso, mais fatal. Sim, sim. Boa noite. Nossa, dona. Sei que você não conseguiu. Sim. E aí, aqui, Emí. Chupa aí esse pirulito. Pirulito. Que... Calma aí, calma aí. Que que você fez? Você sabia que esse aqui é do meu Instagram normal? Só sei todo mundo. Chupa aí. Ah, é. Não sei. Não sei. Não. Vai se trata, garota. Sai da minha volta. Mais bonitas, mais bonitas, mais bonitas. Mais bonitas, mais bonitas. E aí, tá mais bonitas. Chega de história. Agora chora, chora, chora.